Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra ensinar uma técnica de tingimento de roupa pra vocês. Uma técnica super fácil, super simples, chamada tie-dye, que tá aí na moda agora na quarentena, né? O pessoal tá em casa, então tá inventando moda. Mas na verdade, essa técnica existe há centenas de anos, tá? Tem registros de roupas feitas dessa forma, tingidas dessa forma na China, no Japão, na Índia e outros países. E agora ela tá com tudo aí, o pessoal tá na quarentena em casa e tá fazendo, inventando coisas em casa, né? Então essa camiseta que eu fiz, ela era toda preta, eu comprei ela toda preta e aí eu tingi e ela ficou assim, como vocês estão vendo. Tá? Em tons alaranjados, olha atrás também, que legal, tá? Essa aqui eu fiz pro meu filho, ficou em tons mais claros, um pouco mais claros, mas também ficou super bem, super bacana. Você vai dar um visual novo pra uma roupa que você tem aí, tá? Importante que seja um adulto que faça, porque vocês vão precisar de água sanitária. Isso é, existe o tie-dye com corantes pra tecido, com tinta pra tecido, tá? Eu vou fazer um outro vídeo também pra ensinar vocês. E existe esse que é só usando água sanitária, tá? Existem várias técnicas, essa que eu usei é da espiral, que você vai enrolando o tecido numa forma espiral, mas existem diversas, pessoal. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar um monte, tá bom? Então, pede pra mamãe, pro papai, pro irmão mais velho ajudar você e vão dar um visual novo aí, tá bom? Obrigada. Vamos então, pessoal, começar o processo. Mole a peça de roupa que você vai tingir, torça bem, deixa ela bem úmida, tá? Aí, eu vou colocar aqui ela no chão, tá limpinho, vou esticar bem, vou dar uma beliscadinha no meio, ó, e vou torcendo, girando, tá? Formando uma espiral. E aí, eu faço um bolinho ali com a peça e começo a colocar os elásticos. Eu vou usar três elásticos, tá? Mas aí, fica da escolha de vocês. Tem gente que faz com dois, com quatro, enfim, cada um faz como achar melhor. Dividi em seis partes. Vou colocar essa peça numa bacia de plástico, porque eu vou utilizar a água sanitária, né? Então, eu vou colocar uma tampinha em um desses seis pedaços, vou pular um, vou colocar no outro, vou pular um, vou colocar no outro. Então, ficaram três com e três sem. Viro do outro lado e faço a mesma coisa. Nos mesmos pedacinhos, eu coloco uma tampinha de água sanitária. Tá? Aí, pessoal, vocês vão deixar agindo por aproximadamente 30 minutos a uma hora, tá bom? Aí, você vai levar pro tanque e vai enxaguar bem essa peça. Tá, pessoal? Tampa aí o tanque, tira os elásticos e vai enxaguando em água corrente, tirando todo o excesso daqui boa. Dependendo da cor que a camiseta, que o tecido é por baixo, ele vai ficar mais alaranjado, vai ficar mais clarinho, tá bom? Então, troca essa água, enxagua bem, porque é água sanitária, né, pessoal? É um produto químico. Então, a gente tem que enxaguar bem. E aí, você vai estender, secar e olha o efeito, pessoal. Fica muito bonito, fica muito legal. Essa é do meu filho, tá? Ficou num outro tom mais claro, mas a técnica é a mesma. Espero que tenham gostado, até a próxima.